Adorarei, adorarei, e se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 eu não quero questionar, só quero adorar. Vou ficar em pé, amém? Ainda que não há, pelo vale da sombra da morte, do avário, teu cajado, amém? Ainda que não há, pelo vale da morte, do avário, teu cajado, seu cajado, Amém. Amém. Adorarei, 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 e se eu não entender, Senhor adorarei, adorarei, que lindo, eu não quero questionar, só quero adorar, adorarei, 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 e se eu não entender, Senhor adorarei, 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 eu não quero questionar, só quero te adorar. Adorarei, 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 entender, Senhor adorarei, 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 eu não quero questionar, só quero adorar. Amém. 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 Amém.